Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer um filé de linguado assado super prático e rápido. Para isso eu já tenho aqui dois filés de linguado, tamanho bem razoável. Aqui eu tenho mais ou menos umas 10 pimentas pretas super aromáticas e pimentas rosas, além de um pouquinho de sal que já foi levemente moído. Eu vou dar uma leve triturada nessas pimentas. O peixe eu vou iniciar temperando com um pouquinho de suco de limão. Não é muito não, é só para dar uma camada extra de sabor. E limão com o peixe é uma coisa que combina, né? Deve dar mais ou menos um terço de suco de limão, que são as gotinhas mesmo, porque já está na assadeira. Então esse limão vai para o forno. Bem, triturei levemente, coloquei cerca de duas colheres de manteiga e vou levar ao micro-ondas para dar uma amolecida nessa manteiga. Vai ser bem rapidinho, uns 20 segundos deve ser o suficiente. Prontinho, agora é só dar uma espalhada. Não se espalhar até as pontas não, mas colocando aqui mais no centro, já resolve como a manteiga vai derreter. Ela vai espalhar não só a manteiga como as duas pimentas. Prontinho, agora eu vou levar ao forno que já está pré-aquecido a 200 graus e vai assar por 5 minutos. E está prontinho. Vejam como as pimentas se espalharam por cima do peixe. E agora eu vou usar esse utensílio especial aqui, que é uma espátula especial para peixe. Infelizmente, o rolo linguado acabou partindo um pouco no meio, mas não tem problema. Isso vai continuar bem saboroso. E está aqui, está pronto. Então é a mesa. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima.